Bom dia, 9 de maio, dia da União Europeia, e você está aqui no vídeo, parabéns! Meu nome é Luiz Antônio Lindo, eu sou advogado aqui em Fortaleza, e nós somos amigos do Facebook! E hoje, 9 de maio, mais uma vez, nós estamos aqui para fazer uma homenagem a todos vocês, meus amigos, minhas amigas no Facebook, advogados, técnicos em informática, formados em tecnologia, enfim! Os meus amigos, que fazem aqui, esta corrente de união, esta corrente de oração, aqui do Facebook, hoje, dia 9 de maio, é o dia também, é o momento de reconciliação para aqueles que perderam a vida na Segunda Guerra Mundial, que foi de 39 a 45! Então, hoje, 9 de maio, nós vamos aqui celebrando a vida, fazendo uma homenagem a estes amigos que estão aqui no Facebook, amigos do coração! Hoje é aniversário, estas pessoas queridas, e eu peço licença a todos, abraçando suas famílias, para fazer esta homenagem a vocês! Hoje, 9 de maio, faz aniversário, Paula Mesquita, está aqui ela! Paula Mesquita mora em Fortaleza, é advogada formada pelo Centro Universitário Farias Brito, especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário, advogada na banca, Paula Mesquita, Advocacia Especializada, sócia proprietária na banca, MRB, Advocacia e Assessoria Jurídica, Paula Mesquita, feliz aniversário, muitos anos de vida, paz, saúde, alegria para você, para os seus familiares, colegas de trabalho! Que Deus te abençoe, que você só tenha sucesso, paz, saúde, glória, tudo de bom! Hoje, 9 de maio, comemoramos o aniversário também do Eugênio Lima, está aqui ele, muito bem acompanhado aí na foto, Eugênio Lima, é meu primo, é Lima, eu sou Luiz Antônio Lima, Eugênio Lima mora em Fortaleza, estudou no Colégio Cristos, anexo, advogado na banca, Eugênio de Araújo, de O, Lima, Advocacia. Eugênio Lima, você está aqui no vídeo, parabéns, acompanhado destes outros colegas, e nós estamos aqui, te fazendo esta homenagem, com muito carinho, com muito amor, com muita atenção, te desejando muita paz, saúde, alegria, felicidade, sucesso profissional, que Deus abençoe você e a sua família, e os seus amigos, que você só encontre a paz! Hoje, 9 de maio, aniversariando aqui, o Jeová, daquele, Jeová Costa Lima, neto, Jeová, mora em Fortaleza, estudou no Colégio Cristos, é advogado formado pela Unifor, onde eu estudei também, o Jeová Costa Lima é advogado na empresa Promari, Jeová Costa Lima, aniversariante deste 9 de maio, você está no vídeo, parabéns, e eu te desejo muita paz, saúde, alegria, prosperidade, agradeço aqui pela nossa amizade no Facebook, e te desejo tudo de bom, muita paz, harmonia, saúde, felicidades, prosperidade, tudo de bom na sua vida, meu nobre colega, advogado, Jeová. Hoje, 9 de maio, aniversariando aqui, o professor Marcos Colares. Marcos Colares mora em Fortaleza, não é o Francisco Colares, é o Marcos Colares, mora em Fortaleza, estudou no Colégio Santo Inácio, e também na UES, Universidade Estadual do Ceará, UFC, Universidade Federal do Ceará, e Unifor, Universidade de Fortaleza. Marcos Colares é advogado militante em Direito de Família, e Direitos Humanos, e sociólogo. Já fiz uma audiência com ele faz tempo. Doutor Marcos Colares, feliz aniversário, muita paz, saúde, alegria, alegrias, felicidades, muita paz, saúde, prosperidade para você, para a sua família, para os seus amigos, tudo de bom, professor. Hoje, 9 de maio, está aniversariando, Fábio Pompeu Pequeno Júnior, pequeno só no nome, é um gigante da biografia também, Fábio Pompeu, está aqui ele, mora em Fortaleza, estudou no colégio Imaculado da Conceição, advogado formado pela Unifor, advogado na banca, Fábio Pompeu, advogados associados, Fábio, charado meu filho, Fábio Diniz, muita paz, alegria, saúde, prosperidade, felicidade para você, para a sua família, obrigado pela nossa amizade aqui no Facebook, te desejo muito sucesso profissional, e muita paz, e muita saúde, e muitas alegrias, por toda uma vida. 9 de maio, faz aniversário também, o meu amigo Eduardo Heller, está aqui ele, uma das grandes lembranças que eu tenho do aeromodelismo, Eduardo Heller, filho do meu colega advogado, doutor, Eduardo Heller também, doutor Eduardo, Eduardo Heller, mano em Fortaleza, estudou no ginásio São Tomás de Aquino, formado pela faculdade FIC, trabalha na empresa de tecnologia da informação, Morfus Tecnologia. Eduardo Heller, homem decente, homem de bem, um grande amigo, tive o prazer de conhecê-lo no aeromodelismo, ajudando a todo mundo, um cidadão de alto nível, igual o seu pai, que é meu colega advogado, quanto a honra foi de conhecer, meu grande amigo Eduardo Heller. Feliz aniversário para todos, neste 9 de maio, hoje, neste 9 de maio, nasceu também o humorista, Dede Santana, e a jornalista, Isabela Scala Brini. Você está no fim de parabéns, hoje, nós estamos aqui, comemorando o aniversário, destes amigos do Facebook, Eduardo Heller, Fábio Pompeu, Marcos Molares, Jeovar Costa, Eugênio Lima, e Paula Mesquita, estão aqui, Paula Mesquita, Eugênio Lima, Jeovar Costa Lima, Marcos Colais, Fábio Pompeu, e o Eduardo, com exceção do Eduardo, que é filho do Eduardo Heller, que é advogado, os demais, são advogados, operadores do direito, que é a maioria, dos colegas, aqui no meu Facebook, são de advogados. 9 de maio, de 2018, muita chuva em Fortaleza, hoje eu abraço, a família, cearense, hoje eu abraço, a família de Fortaleza, em defesa da paz, em defesa da vida, em defesa da nossa segurança, em defesa da segurança de todos, que Deus nos proteja, que Deus nos abençoe, a vocês, aniversariantes do dia, de todos os dias, um forte abraço, José Ney, Gonçalves Montenegro, doutor Mardonio Almeida, um abraço, doutor Hugo Maia Filho, um forte abraço, doutor Antônio Alencar, um forte abraço, professora Vera Lazzar, um forte abraço, um abraço, a toda a advocacia cearense, a todos os colegas, advogados e advogadas, que Deus ilumine a todos, feliz aniversário, bom dia.